Rodrigo é motorista de aplicativo há seis anos e diz que vem enfrentando dificuldades por causa do alto preço dos combustíveis. Segundo o motorista, o aumento anunciado pelas empresas não acompanhou o reajuste nos postos. Quem viu esse reajuste foi somente o passageiro. Nós motoristas não vimos. Infelizmente, ainda existem aquelas viagens, aquela que o motorista ganha R$ 4,50, muito abaixo do que o litro do combustível ou do álcool. No início era muito bom. Sinceramente, as pessoas começaram a aprender a andar de aplicativo, coisas que eram novidades no país. Só que ultimamente, sinceramente, com a alta do combustível e a diminuição dos valores repassados aos motoristas, está ficando cada vez mais complicado. Hoje, uma corrida mínima custa em torno de R$ 5,00, R$ 5,90, R$ 4,90. Tendo em vista que esse parceiro precisa se deslocar 4, 3 quilômetros até a casa desse passageiro. E após, ele pega o passageiro e ainda roda cerca de 10, 12 quilômetros para poder levar o passageiro. E o preço do combustível, um litro, custa R$ 7,27. Abastecer o carro para transportar passageiros durante o dia inteiro representa quase que 50% da despesa de um motorista de aplicativo por mês. E é justamente por isso que a conta não está batendo. Porque além de se preocupar com o combustível, o motorista também tem que se preocupar com outras despesas, como pneus, troca de óleo, manutenção, oficina e, claro, o tempo do motorista. E é justamente aí, nesse ponto, que a coisa pega. Por isso que tem muita gente desistindo da profissão. As pessoas, muitas das vezes, não sabem valorizar, acham que aquele valor todinho que elas pagam, são repassados para nós e, na verdade, não é. É apenas uma pequena parte daquilo lá. E com essa pequena taxa, nós temos que arcar com os carros, no caso, quando você é carro próprio, no meu caso, é carro alugado, internet, alugado do veículo, combustível, né. Fora que através desse dinheiro também a gente traz o sustento para a nossa casa. Além de motorista, Rodrigo também é vice-presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos de Goiás. Ele conta que o Estado já teve cerca de 40 mil profissionais da categoria. Mas por causa das altas nos preços dos combustíveis, muitos abandonaram a profissão. Cada vez que sobe, uma leva de motorista vai embora. Um vai entregar o carro que é alugado, o outro vê que não compensa o desgaste do seu carro. Às vezes, quando você coloca um horário X, exemplo, seis horas, aí você olha o valor do Uber e 20 minutos depois aquele valor dobra ou triplica. Então, acaba que fica muito mais complicado para nós que somos usuários escolhermos o melhor momento para pedir um momento que é mais barato. Quase todo mundo já passou por aquela situação chata de chamar um carro por aplicativo e a corrida ser cancelada várias vezes. Rodrigo diz que os motoristas fazem isso porque algumas viagens não valem a pena. De 20 viagens, eu aceito 5. E às vezes, eu aceito viagens e eu vejo que ali não compensa eu ir, eu vou e cancelo. Não é por maldade, é porque realmente não compensa. O que pode ser feito? Antigamente, ela tinha alguns vouchers de desconto, alguns cupons de desconto. Quanto mais viagens você fazia, mais desconto você ganhava nas próximas viagens. Então, eu acredito que pode voltar com esse projeto de desconto para os seus usuários. E também acredito que outras plataformas, outras pessoas possam ser incentivadas a criar outros aplicativos para ter uma concorrência, para ver se assim ela consegue reduzir o preço e melhorar a qualidade do serviço. até outras cores que trouxemos isso. E principalmente, vamos a fazer.